Minha garrafa da quadra Meninas, e vem com o Gabrielzinho, só E deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado É que hoje a noite eu tenho uma surpresa pra você Alto Graça, vem com vocês Dentro do... Ai papá, foi com o pênis Hoje vai ter ousa de arte Chama! Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Vem! Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, senta, senta Caraca! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Canta, senta, 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 vem! Toma, 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 o jeito que você faz tão pouco pra lhe pagar Hoje vai ter ousa de ar Simbora, vem, simbora, vem, simbora, vem Se siga dessa data, movimenta e vem por seu Vai, vai, senta nos reis, vai, vai Sentam nos reis, vai, vai Se siga dessa data, movimenta e vem por seu Vai, senta nos reis, vai, 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 vai Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogar no seu Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela vai jogar no seu Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogar no seu Senta tão, senta tão Senta tão, senta tão Filipe original, fala tudo que eu tô pegando Sampaio Filipe original, fala tudo que eu tô pegando Me cigarei satanada, amor de meu Vem com o Senhor Senta tão, senta tão, senta tão Senta tão, senta tão, senta Senta tão, senta tão Olha o movimento que ela faz Quando o movimento que ela dói Chão, 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 vem Chão, 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 chão Centadão, centadão Centadão O movimento amarelo É que o jeito chata, chata Centadão, centadão 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 O movimento que ela desce 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 Eu levo as gatas, eu levo as gatas, eu levo as gatas E vamos engraçar, você rouba só, você filmar, você filmar Olha que cara de mal, agora quer dar moral Esse é o meu quintal, é um papo de casal, só depois do caravão Agora é hora de cantar, não é hora de parar Jantando a amiga pra cá pra saber quem eu vou voltar Agora é hora de cantar, não é hora de cantar